O Terra Aventura é um quadro do programa que mostra todos os meses belas imagens e histórias de muita adrenalina. No mês passado, o repórter Felipe Javari acompanhou uma cavalgada pela Serra do Curral. Agora ele vai visitar uma gruta, mas para chegar até lá ele encontrou muitas dificuldades no caminho. Monumento Natural Estadual Peter Lund São mais de 30 cavernas. A mais famosa e aberta visitação é essa aí, a Gruta de Maquiné, considerada o berço da paleontologia brasileira. Mas o nosso destino é a Gruta do Salitre, a quase um quilômetro daqui. Seguimos de carro até o início da trilha. Essa expedição tem que ser guiada por pessoas experientes, né? Exatamente, por não ser uma caverna que é aberta ao público comum. Nós, como somos espeliólogos com experiência, temos uma certa vivência em exploração de cavernas, a gente vai realizar essa atividade de hoje e vocês vão nos acompanhar nessa expedição. Já no primeiro aviso, antes da partida... A trilha que a gente vai fazer tem abelha e tem marimbonda. Então, quando a gente for passar por esse local, todo mundo vai fazer silêncio para evitar que elas ataquem a gente, tá? Bom, aqui é onde tem abelha e o marimbondo. O pessoal alertou para a gente lá em cima. Então, além de todo o cuidado de onde pisa, tem que fazer silêncio. Vamos lá. Aqui já é a entrada da Gruta do Salitre. Depois aí de uma trilha mais ou menos uns 600 metros, né? Isso mesmo. Ela tem um pouquinho de dificuldade, mas é curta, né? O GPS consegue trazer a gente até aqui na boca da caverna. A partir daqui ele perde sinal. Então, o que pode servir de orientação para a gente são esses mapas topográficos de cavernas que alguém veio aqui anteriormente e levantou. E lá dentro não tem luz, né? Nada de iluminação natural lá dentro, só com as lanternas. Tudo que a gente conseguir enxergar lá dentro vai ser... vai depender da iluminação que a gente levar. Antes de percorrer a Gruta, a gente vai aproveitar que tem um pouquinho de luz aqui, um pouco de luz externa ainda, para falar um pouco da Gruta, que foi descoberta mais ou menos em 1830, é isso? É mais ou menos nessa data, né? Em 1834, que Peter Clausson, quando estava explorando Salitre nas cavernas da região, ele chegou até a Gruta de Maquiné e aqui a Gruta do Salitre também. E hoje ela está dentro de uma unidade de conservação, né? A gente tem a Gruta de Maquiné que é aberta à visitação, mas a Gruta do Salitre, assim como as outras cavernas que tem dentro da unidade de conservação, são utilizadas para a conservação, principalmente da fauna, né? Então, essas cavernas são abertas somente para pesquisa e o acesso é bem restrito, somente com autorização, né? E para poder estar acessando essas cavernas, né? E para ser descoberta lá em 1880 e pouco, essa formação aqui tem milhões de anos, né? Sim, essas rochas da formação Lagoa do Jacaré, a deposição dos sedimentos que formaram, elas datam de 550 milhões de anos atrás. E o interessante é que essas rochas contam a história da vida da Terra. Então, aqui passava um rio, é isso? Essa região já foi um oceano antigo, um oceano há 500 milhões de anos atrás. É o Mar do Bambuí. É o Mar do Bambuí. Esse mar recuou e aí teve a exposição dos calcários, né? E, posteriormente, a água percolando as fraturas da rocha para abrir os condutos e as galerias. A equipe, formada por biólogos, geólogos, engenheiros e geógrafos, está atenta a todos os detalhes. Essa aqui é uma das atividades que tem dentro da caverna, próxima entrada, que a coruja também dorme aqui na entrada da caverna. E aí, no processo de decomposição da matéria que ela ingere, geralmente são pequenos roedores, ela regogita. Então, normalmente, a gente encontra crano de roedores, pequenos roedores. Essa daqui é uma quitênide. É uma aranha comum em cavernas. É uma grande predadora, uma das principais predadoras em cavernas. E o interessante é que esse daqui é um macho. Você consegue ver pelo palpinho na frente dele. Ele não é perigoso. Apesar de ser parente das armadeiras, essa não é uma aranha perigosa. O interessante é que a gente consegue presenciar a formação dos espelhotemas. Então, a gente pode perceber que a água é infiltrada pelas fraturas da rocha e vem se depositando em forma disso que a gente chama de um canudo de refresco. E a gente consegue perceber que tem um gotejamento aqui. Essa água que está gotejando na ponta do canudo é rica em carbonato de cálcio. E logo abaixo aqui, a gente consegue perceber onde essas gotas estão caindo. É onde provavelmente vai surgir uma estalagmite. No futuro, pode ser que alguém retorne aqui e encontre esses dois espelhotemas formando uma coluna. Ou seja, o teto encontrando colchão da cavidade. Nós fizemos uma parada aqui para organizar a turma, organizar a equipe para ver qual o próximo passo nosso aqui na caverna. E o pessoal chamou a atenção para essa formação aqui. Vamos ver que o biólogo está colocando uma máscara. É tóxico isso aqui? Então, a questão disso aí é um fungo. E em caverna, como a fonte de madeira orgânica é interna, geralmente é guano de morcego, nesse guano é comum encontrar fungo. Principalmente em guano mais seco. com essas manchas brancas aqui. E tem um dos fungos em caverna, que é o histoplasmo, que é um dos grandes problemas em caverna, que causa a histoplasmose, que é uma doença respiratória. Geralmente ela ataca quando a imunidade está baixa. E dependendo do grau, ela pode gerar um quadro tão complexo que pode até levar à morte. E aqui, ali na frente, é uma colônia de morcegos. Então, pode observar que as luzes estão mais amenos, o pessoal já está apagando as antenas, falando um pouco mais baixo, para não assustar os morcegos. Existem muitos mitos, muitas lendas, muitas histórias envolvendo o morcego. O que é verdade e o que é mito? Você andando numa caverna assim. Então, o que é verdade? Morcegos são realmente comuns em caverna, isso aí é fato. E morcegos são extremamente importantes para a caverna, porque muitas vezes eles são a base alimentar, eles possuem a base alimentar, que são as fezes, que é o guano para essas cavernas. O mito é achar que todo morcego vai atacar o humano e vai se alimentar do sangue dos humanos. Existem morcegos hematófagos. Só existem três espécies de morcegos hematófagos, ou seja, que se alimentam de sangue no mundo. E existem milhares de espécies de morcegos. Só que a maioria se alimenta de insetos, que são insetívoros, de frutas, que são os frugívoros. Você encontra a espécie hematófagos, mas ela não vai nos atacar. O guano são as fezes, né? Sim. E que serve de... Ali, tem até um... Tem um grilo andando do outro lado. Serve de alimento para os outros animais. Sim. E é interessante, porque ele serve dos alimentos que se alimentam da matéria orgânica. E esses detritivos, que se alimentam da matéria orgânica, servem de alimento para os predadores. E nós falamos da origem da caverna. E por causa da água, estamos longe da entrada. E essa água aí? Pois é, esse aqui é um remanescente, né? De um rio subterrâneo que passou aqui, formou essa caverna. No passado era um rio bem caldavoso, hoje sobrou apenas um pequeno curso d'água que em boa parte do ano, esse curso d'água tem secado, né? E essa água que está aqui aí, é remanescente das chuvas que ocorreu no mês de janeiro e início de fevereiro. E tem alguns indícios aqui de que ainda continua entrando água, né? Inclusive, além desse nível aí. Sim. Tem um barro aqui, tem umas folhas. Indica que essa caverna, além da entrada por onde a gente entrou, ela tem comunicação com o meio externo, em algum outro ponto, né? A gente ainda não sabe, mas essas folhas aqui indicam que ela veio da parte externa da caverna. Então aqui vai acontecer um que vocês chamam de apagão. Isso. Nós vamos agora, chegamos numa parte da caverna que não tem nenhuma fonte de luz. Então todos nós vamos apagar nossas lanternas para a gente poder perceber como é esse ambiente sem nenhuma fonte de iluminação. E com isso, a gente vai conseguir perceber melhor os sons da caverna, como os animais, do gotejamento, nossa própria respiração, já que não vamos ter nenhum tipo de visão aqui dentro mais. É uma sensação interessante a gente poder, mesmo com o olho aberto, enxergar a mão literalmente na frente do nosso rosto. É uma sensação bacana que vamos fazer agora. É um brilho total, né? Um brilho total. Então vamos lá. Leonardo, o que representa para você estar numa caverna? Ah, apresenta uma sensação de tranquilidade muito grande e também a sensação de descoberta, né? Porque as cavernas são o único ambiente no Brasil, no planeta, que se pode descobrir ainda, né? Sem com exceção do fundo do mar. Então as cavernas ainda dão para a gente essa sensação de ser a primeira pessoa a chegar num lugar desconhecido ainda, né? Descobrir mesmo. E se você gosta de velocidade, olha só o que o Felipe Javari vai fazer no mês que vem. E eu não sei o que o Felipe Javari vai fazer no mês que vem. E aí Obrigado.